Agora o Dereck, revolução pela esquerda, Jorginho no combate, Mike, cuivo, invade com a audácia, com a audácia! Então o Anderson também enquadra jovem o Anderson Barbosa pela equipe do Paulistano, Jorginho, contra o Dereck, arremesso frontal do Jorginho! Doutrinou, um déspota, Dereck. E o Jorginho tem sido... Agora sim, desculpa, Agra! Mas aí um belo passe e a enterrada do Yanguas! Ia dar uma enterradona aí, ó! Olha o passe do Dereck, olha a categoria! Belo passe para a enterrada do Yanguas! No site da Liga Nacional de Basquete, o trabalho dele é maravilhoso, mas na lista aqui de atletas está Languas, com L, então peço que faça uma correção! E a Champions League das Américas, calendário bem ocupado, aqui, convite ao prazer! E o Renan, hashtag gratidão! Chamel para a bola tripla, não converte, rebote longo, é do Paulistano tentando o avanço para o último arremesso, o Jimmy, ela cai! No último instante, ela desapa! Copa Super 8, são as oito melhores campanhas do primeiro turno do NBB, o segundo turno começa dia 25, mas antes disso, tem a Copa Super 8, sistema de mata bem emocionante e cobertura total aqui da ESPN e Fox Sports, juntos na torcida! Mike se desloca, Bennett na marcação, o Ruivo encontra a parede, chamada do Big Mike, Ruivo diretaço! Derek, conexão, para o Alex Storia, Lucas Mariano com o toco, depois o Mike, dois pontos e a falta! Eduardo! Você, tive uma grande jogada! Momento de Eduardo Agra! É justo, é justo, eu estava vendo aqui enquanto eu estava com os problemas... Oi, ó! De novo em destaque, o Jorge, chega para a enterrada em que eu tive que interromper, porque o Lucão, Lucas Mariano, demolidor para a enterrada! Paulo, Beto no avanço, batalha do Mike, melhor para o Bennett, ganha a quadra de ataque, dispara, vai para a bandeja! De costa a costa, jogada gigante do Bennett! Jorginho e o Derek intervenho, já fez a conexão com o Barbosa, Renan! Que indelicado! Paulo vai vencendo, vai avançando para as semifinais, para enfrentar o Minas na semifinal da Copa Super 8! Modo avião! Com o Lucão! Romulo! Diga! Mike sofreu um choque no rosto aqui na hora de retornar para a sua quadra de defesa, mas já levantou, parece que está tudo bem com ele! E de novo a sintonia! Dawkins e Lucas Mariano para a enterrada! Em uma das partidas de quartas de final da Copa Super 8, o São Paulo vence o Paulistano e avança para as semifinais da Copa Super 8 na terça-feira!